O parlamentar merece essa conferência que não vai permitir um debate profundo, um debate de ideias e que o Magnofrio encontra melhores caminhos a partir, precisamente, de setembro de 2020. O mês de setembro realmente é um mês extremamente importante para a direção, um mês que tisse na independência, um mês que tisse na identidade, que a nós dois não passa a ser um país que se bandeira, mas, no entanto, não cata a tirar dividendos desse mês de setembro. Então, penso que se uma colônia secretarial do PS e organizar esse evento, portanto, e fazer convidar também deputados, penso que não me precisa aproveitar agradecer esse convite que o secretário-geral, o presidente do PSP, a bancada parlamentar do PSP, também tomar parte, também para dar essa contribuição no que é possível para poder permitir arrancar o país rumo ao desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado.